Música 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 Cratera Encontre a torre dos malditos Música 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 Não posso carregar minhas coisas. . 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 Nossa senhora. Vem cá gordinho. . 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 Vá! não dá nem puxeiro sejam engolidos pela amarela ae morre tudo coisa do desinferno você ta de brincadeira as modan sejam engolidos sejam engolidos contra a torre dos malditos devemos estar chegando nível 1 vamos lá vamos pegar a parada aqui fica congelado meu querido fica congelado meu querido o 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 destruímos bom deixa opa temos que matar o asmodan quer ver vou dropar umas paradas aqui vamos ver o que eu tenho de coisa que não presta por exemplo isso aqui deve não prestar né nem aqui dropa hum isso eu não vou dropar não dropa 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 essa aqui é melhor pra você ver pronto agora pode pode ir tropando só deixa eu terminar de catar também não tem nada especial aqui no chão tropa algumas coisas aí porque a gente vai precisar matar o asmodan então vamos lá dropa esses troços branco aí filho não parece pra nada porque não dá nem pra quebrar só pra fazer dinheiro aí bora bora embora vamos enfrentar o asmodan acho que é agora né a hora dele a hora dele eu o page levels deixa eu ver as habilidades que liberaram aqui a aqui liberou mais uma runa ah não aqui também liberou não quero ah agora sim armadura de energia ah deixa o familiar mesmo deixa ele aí vê filho vamo lá bora matar o asmodan vem ninóis hahaha vem cá queridinho asmodan fique com medo da gente não cê falou 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 com a minha mão e agora chegou a sua hora e agora chegou a sua hora ae Achei que a gente já estava para enfrentar o Asmodan, vai ter que andar ainda, um monte. Estão de brincadeira, né? Vamos lá, vamos sem mais delongas correndo para o Asmodan. Ae, agora sim, coração do pecado, vamos matar o Asmodan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, mas é um gordo chato, né? Quem que é arrogante é você, gordinho? Opa! Calma, gordinho! Vamos lá. Opa! Morre tudo! Nossa, piece of cake o Asmodan, hein? Ei, gordinho Asmodan, você não é de nada, cara! Muito bem, alma de Asmodan! Conseguimos! Rápido, Lair! Prenda a essência de Asmodan na pedra negra! Lair! Eu não, não. Eu não, não, não. Eu não sei sonhar. Todos os magos impressionados numa só pedra. Quando ela for destruída, o conflito eterno finalmente termina. Destruir a pedra não é uma tarefa Há rituais respeitados Precisamos voltar ao forte Para os preparativos finais Muito bem Missão cumprida Conseguimos Derrotar O bonito do Asmodan Então é isso aí Onde que nós teremos que voltar agora Volte a fortaleza Do forte da vigília E vamos lá Vamos voltar Bom galera O vídeo já ficou meio grandinho Se vocês gostaram deixe seu like Se não tiver inscrito no canal Se inscreva aí para não perder nenhuma de nossas aventuras E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E um grande abraço Até o próximo vídeo de Diablo 3 aqui no canal Fui!